E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui as atualizações no jogo Geopoli Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem E deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha para a gente, tá bom? Então, esse vídeo talvez fique um pouco mais longo Porque eu quero passar um vídeo completão dessa plataforma Porque é uma plataforma que tem muita função, tem muita coisa para fazer Não é só chegar, pegar e comprar um imóvel aqui, comprar outro ali e assim por diante Tem muita estratégia mesmo Então eu vou estar passando para vocês algumas coisas que eu não tinha falado no primeiro vídeo Outras coisas para vocês se planejarem aí na plataforma, tá bom? Então primeiramente, o jogo sofreu uma atualização Menus agora ficaram um pouco diferenciados aí, tá bom? Aí eu já vou bater na real para vocês aí Para vocês ganharem os tokens do jogo Vocês vão ter que ter um NFT Então, já deixando bem claro que muita gente ainda pergunta Ah, como é que eu faço o token? Outras pessoas confundem Se vocês olharem lá no topo da tela Onde tem aquela moedinha prateada Até eu também me confundi um pouco Essa moedinha prateada Ela é uma moeda interna do jogo para negociação Isso daí não é token, tá? Isso é uma moeda interna Essa moeda, ela é utilizada para você comprar NFTs Se você pegar e olhar aqui, vamos fechar essa tela Onde tem ali aquele compasso, aquela bússola Escrito NFT Se você clicar nessa bússola Você vai ver aí todos os NFTs que tem na região que você está Para casa, eu estou nessa região que eu estou Tem esses NFTs aí disponíveis para venda Mais ou menos 460 NFTs Vocês podem ver Se você clicar aqui em visualizar Você vai ver o NFT e o preço dele que está sendo vendido Então, qual que é o valor que está sendo vendido? Ele está sendo vendido por 429 mil dinheiro Que é esse dinheirinho verde E 700 dessa moeda prateada Então, esse é o valor mais baixo que você vai pagar Para poder adquirir seu primeiro NFT E esse 1MC aí Esse MC seria a quantidade de Vamos dizer que seria de funcionários Trabalhadores que é necessário para você Gastar para poder ter esse NFT Adquirir o NFT Então, essa é a primeira coisa E o que acontece? Para você fazer isso aí Para você conseguir essa moeda Existem missões diárias Onde você vai fazer o seguinte A cada 7 dias você consegue fazer 50 moedas Se você completar todas as missões diárias Deixa eu coletar os itens aqui dos meus carros fortes Aqui embaixo está essa cabecinha Lá embaixo mesmo Onde tem o rostinho lá sorrindo Tem esse carro forte com esse símbolo aí Clicando aqui Eu consigo coletar Uma coisa muito importante É vocês estarem Aumentando o máximo possível De carro forte que vocês têm Para vocês não ter que ficar entrando no jogo toda hora Para poder clamar o dinheiro verde Aquele dinheiro verde ali O sininho lá no topo Mostra para você Algumas informações de atualizações Que vocês vão fazendo Quanto mais vocês atualizarem Os edifícios de vocês Mais dinheiro Mais renda vai ter Vou fechar aqui Se eu clicar lá no topo Onde está nível 13 lá Que é o meu nível atual Vai mostrar todas as minhas informações Endereço da minha carteira Vai mostrar Quanto em valor que eu tenho De capital Eu tenho 312 milhões Se você olhar um pouco lá onde está 5 lá O número 5 Clicando nele Quer dizer que No ranking brasileiro Eu sou o quinto lugar De conta Mais poderosa Eu estava no quarto lugar E caí para quinto Mas assim Isso aí nem importa tanto Isso aí não quer dizer Que você vai ganhar mais dinheiro Ou menos dinheiro Mas sim Eu sou o quinto lugar aqui do Brasil No global Se a gente olhar Eu sou a colocação 61 Então assim Não estou tão mal assim Então quando você clica nesse número aí Você vai ver várias informações Você consegue ver aqui Que eu tenho 6 sucursais Eu tenho um imóvel NFT E tenho 57 imóveis alugados Então Funciona dessa forma Aí vocês vão falar Ué mas Você já ganhou um NFT Sendo que você só tem 100 moedas Eu comprei um NFT Não quer dizer que seja Indicação de investimento Deixando bem claro Não é indicação de investimento Eu comprei Porque eu precisava ter uma ideia De como é que faz Para ganhar dinheiro no jogo Então Só por isso que eu Adquiri aí Esse NFT Por que? Como eu falei Para quem não tem NFT Você não vai conseguir Farmar os tokens Lá no topo Se você der uma olhada Tem as 100 moedas Que está lá no topo Correto? E eu tenho 294 tokens gel É esse token Esse daqui Que é o token do jogo Como é que faz Para poder ganhar esse token? Toda quarta-feira De cada semana Toda quarta-feira Até é bom vocês acompanharem o grupo É distribuído tokens Baseados No seu nível do CNFT No seu desempenho No jogo E agora Eu vou deixar bem claro Onde ficam as missões Que vocês fazem Para deixar vocês elegíveis Para poder ganhar os tokens Porque não adianta Só você ter o NFT Você tem que completar Um certo número de missões Correto? Naquele ingresso dourado Do lado do meu rostinho Lá embaixo Você vai ver Que tem uma missão aqui Leiloar uma propriedade Então Eu tenho que colocar em Leilão a propriedade Aqui tem vários Ingressos Está vendo? São 7 missões Por semana E você tem que completá-las Em 7 dias Para quem Quer se tornar Elegível Você tem que Para ganhar os tokens Você tem que fazer Essa missão aqui A quinta missão Para quem Quer ganhar As moedas Para poder Comprar o NFT Você vai ter que fazer As 7 missões A cada vez Que você completa As 7 missões Você vai ganhar 50 moedas Então vamos dizer O que? Que se é 50 moedas Por semana Quer dizer o que? Você vai gastar Em torno de uns Vamos dizer Uns 4 meses Quase Para você conseguir Ter moedas O suficiente Para você comprar O seu primeiro NFT Então não é Muito simples Para você fazer Dinheiro no jogo Mas É uma forma De se sustentar também Se fosse fácil Para a pessoa pegar E chegar E já começar A fazer dinheiro A vontade Ia quebrar o jogo Para caso Essa missão aqui Que é a próxima Leiloar uma propriedade Eu simplesmente Tenho que vir Em alguma propriedade Minha aqui Vamos olhar aqui Onde está Meus NFTs Aqui Próximo a esse balão Você vai clicar Em meus NFTs Vai aparecer aí O NFT Que eu tenho Está vendo? E se eu clicar Lá embaixo Em Rented Vou ver aqui As propriedades Que eu tenho aqui De renda Está vendo? Todas essas são propriedades Uma coisa Todas as propriedades Aqui Que vocês olharem Elas têm Uma durabilidade Vocês têm que fazer A reforma Dessas propriedades Aí Então Se você olhar Bem aqui Vocês vão ver Que a primeira propriedade Minha está Com 50% Aqui De Vamos dizer De durabilidade Tem aqui Com 32 O jogo te avisa Quando ela estiver Em 25% Propriedades NFTs Você não Elas não Desgastam Então Você não Paga Pelo Reparo Delas Ó Eu tenho Essa aqui Com 27% Se eu clicar Aqui nela Eu posso Clicar em Restaurar E ela vai Voltar em 100% Prontinho A propriedade Ela está em 100% É O que Que acontece O que vai Ditar Para você O quanto Você pode Ter de Propriedade É A quantidade De sucursais Que você tem Se você Clicar Nessa Cabecinha Aqui Embaixo E olhar Aqui Nessa parte De propriedades E sucursais Bem no cantinho Aqui Vocês vão ver Que eu tenho As minhas Sucursais Quanto Cada sucursal Tem um limite De quantidade De propriedades Que pode ter A primeira Sucursal Pode ter 30 propriedades A outra 15 15 Aqui embaixo Está vendo Então Já estou Praticamente No limite Eu tenho Aqui Espaço Para comprar Só mais Duas Propriedades Então De duas Umas Que eu posso Fazer Aqui Fazer Upgrade Da sucursal Ou montar Uma outra Sucursal Sucursais São caras Você Pode clicar Aqui Em qualquer Sucursal Que tenha E clicar Em gerenciar Clicando Em gerenciar Você vai Clicar Em atualizações E aí Você vai Ver Aqui Para eu Dar um Upgrade Aqui Nessa Sucursal Eu vou Gastar 30 Milhões De dinheiro Que é Aquele Dinheiro Que eu estou Lá Com 57 Milhões Vou gastar 30 Milhões E aí Vai aumentar Mais 5 Espaços De propriedades Que eu vou Poder Adquirir Deixa eu Leiloar Essa missão Logo Fazer Essa missão Do leilão Só Para poder Garantir A minha Moeda Para participar Dessa Premiação Lembrando Que Essa Moeda E essa Missão É a Que vai Me dar O direito Da distribuição Dos tokens Da semana Toda quarta-feira Deixa eu Completar Isso aqui Essa missão De leiloar Aqui Ela é Meio Chatinha Mas Bora lá Deixa eu Ver Que quais As propriedades Que eu Tenho Uma quantidade Maior De bônus Clicando Aqui Onde Está O 13 Vocês vão Ver Ali Embaixo Cadê De bônus Podem Ver Que eu Tenho Um Bônus Extra De 248 Mil De dinheiro Porque Quando Você monta Um conjunto De propriedades Do mesmo Tipo Igual Aqui Tenho Várias propriedades Desse tipo Aqui Do ônibus Eu acabo Ganhando Um bônus Se eu tiver Quatro propriedades Eu ganho Um bônus De 10% Se eu tiver Oito propriedades Eu ganho Um bônus De 20% Então é bom É interessante Você Está focando Em pegar As propriedades De mesma Categoria Tá bom Até montar Um bônus Certinho Eu vou pegar Uma Vou pegar Essa daqui Da street art Deixa eu ver Não Vou pegar Essa daqui Da Jim E eu vou Tentar Leiloar Uma Clico nela E aí o que acontece Eu vou clicar No símbolo do meio Onde está o símbolo De dinheiro Aqui ó E vender imóvel Clica aqui Deixa esse dinheiro Aqui mesmo Clica em continuar E aí Vai ser publicado Aqui Continuar E pronto Leiloei a propriedade Vamos sair daqui Vamos fechar tudo Ó O dinheirinho Lá dourado Lá embaixo Já está brilhando Completei a missão Posso clicar aqui E aqui ó Vou reclamar Missão Essa missão Vai me dar o direito De reclamar E aqui Prontinho Aqui eu estou elegível Isso é automático Para o bônus Próxima missão Vai ser daqui 22 horas E a outra Vai ser mais ou menos De um dia Então assim Se você fizer certinho Se programa no seu celular Para você Fazer as missões E não perder O dia certinho Por quê? Porque ele te dá Uma vantagem de tempo De poucas horas Se você Se atrasar Para fazer a missão Você não vai conseguir Fazer todas essas missões Você tem que chegar Até na sétima missão Para quem está free Para ganhar Uma graninha Beleza? E aí O que acontece aqui? Vocês podem ver Que tem aqui As propriedades de azul Todas elas Cada uma tem um símbolo Vamos voltar aqui A mostrar A parte dos bônus Da categoria Clicando aqui E aí vem Cadeia de bônus Aqui embaixo E aí O que acontece? Você tem os bônus De categorias Todos os bônus Aqui das categorias Então assim Ah, eu quero comprar Um din É uma academia Aqui Eu posso simplesmente Clicar aqui Fechar e procurar Onde tem algum local Com esse símbolo De academia Vocês podem clicar Nesse maisinho aqui Também colorido Que às vezes tem Algum aqui para vocês Alugarem de academia Que não tem Pode clicar no outro nível Aqui Aqui também não tem Tem só o restaurante Aqui disponível E aí eu vou construir Aqui uma sucursal Porque como eu falei Para vocês O meu espaço Aqui de construção Está baixo Clicando aqui Onde fica a minha Cabecinha aqui Vocês podem ver Que eu estou com 103 de 105 Então eu preciso De outra sucursal Vou clicar em Propriedades Sucursais Nova sucursal E aí vou clicar No local Onde eu quero Construir essa sucursal Vou clicar aqui E mandar construir Vai demorar Algumas horas Aqui, 6 horas Para construir A sucursal Vai começar Com 10 espaços E aí depois Eu posso ir dando Upgrade nela Para poder aumentar Os espaços Lembrando Quanto mais Você aumenta Sua sucursal Maior vai ser A quantidade De propriedades Que você vai ter E automaticamente Maior vai ser Também A quantidade De ranking Que você vai conseguir Como eu falei Também O ranking E não é lá Muitas dessas coisas Caso queiram Adquirir Um NFT Lembrando que Isso não é Indicação de investimento Vocês podem clicar Aqui abaixo Desse compasso Da bússola Buy NFTs E aí vocês vão ver Aqui vários NFTs Tem o NFT Starter O Starter Você só consegue Comprar ele Uma vez Esse NFT Starter Pack Ele está custando 50 reais 48 reais Vamos dizer assim Nesse pacote Vai vir o que? Um NFT Vai vir 750 moedas Que quer dizer o que? Que você vai começar Com um NFT Você já vai ter Moeda o suficiente Para comprar Sua segunda NFT E vai começar Com mil golds Esses golds Eu indico Vocês gastar eles Dando upgrade Nos seus Carro forte Então automaticamente Você vai começar Com duas NFTs Eu achei interessante Depois que eu comprei A minha NFT Eu me arrependi De não ter comprado Esse pacote Start aí Mas eu vou comprar ele Como eu não comprei ainda Eu posso comprar Se vocês descerem Um pouco mais Tem aqui Caixas NFTs Foi aqui que eu comprei Tem três tipos de NFT NFT clássica NFT pro E NFT ticon Cada NFT aí Tem um rendimento Diferente Então assim A NFT Que é a clássica Ela tem uma raridade Mais baixa E automaticamente Ela rende menos Do que a NFT pro E a NFT ticon Cada NFT tem sua raridade Como eu falei A NFT ticon Seria lendária A pro aqui Seria as raras Se você clicar no i Vocês vão ver aqui Os percentuais De possibilidade De sair a NFT Tá vendo Tem Por acaso Nessa NFT ticon Nessa NFT pro Na verdade Você pode ver Que a quadra esportiva Só tem 5% De chance De sair ela Loja de conveniência 35 Bar 25 Academia 20 E a boate 15 Aqui nas NFTs clássicas Que foi onde eu comprei Tem o que Tem o que 40% de chance De sair Transporte 30% De sair lanchonete 20% De sair arte urbana E 10% De sair loja de roupa De acordo Com o tipo De NFT Que você tira Vai ser A quantidade De tokens Que vai ser distribuído Pra você Também No final No final Das contas Eu tentei Me informar Qual que é a proporção Pra eles Me passarem Mas assim Não me passaram Eu tentei informar Lá pra ver Se conseguia No grupo E tal Não me passaram Só deixando Bem claro Pra vocês O token Tá bem baratinho Ele tem um valor Muito baixo Tá Fraçãozinha de centavo Vou mostrar Depois no site Quanto que dá Esses tokens Que eu tenho Mas não dá Praticamente nada Dá uns 15 centavos De dólar no máximo Mas assim Tá num hype Legal pessoal Tá fazendo muita Compra e venda De NFT Eu não rendi tanto Porque eu tô com Um NFT só Tá bom Então assim O ROI Meu vai ser um pouco Mais lento Eu paguei 24 reais Nesse NFT Como eu falei Que ela é 23,99 Paguei 24 reais NFT Pra quem quiser testar Pode estar comprando aí E aí como eu falei Eu peguei aqui na box Eu tive sorte Com essa box A NFT A mais difícil de sair Que é a loja de roupas Se vocês olharem Aqui na minha NFT Vamos clicar aqui E vamos voltar Aqui na parte das NFTs Minhas NFTs Aqui ó A categoria que eu peguei Foi essa De loja de roupa Então assim Eu tive muita sorte Com relação a isso aí Essa loja de roupas Minhas já tá No nível máximo Se você fizer o upgrade Aqui ó Tá no máximo de upgrade Quer dizer que ela Tem um rendimento maior Tá Então assim Tive muita sorte Com relação a isso aí Pelo menos isso aí Eu tive sorte Mas assim Como eu falei Se a pessoa Vai mexer com A compra NFT Lembrando que Na indicação de investimento Compensa mais Você adquirir O pacote Starter No pacote Starter Vai vir É a box Das NFTs Mais comuns Que é a NFT Classic Tá Mas você Vai ter condições De comprar Já logo de cara Uma nova NFT O mais importante É o que Clicando aqui no menu Vocês conseguem ver A loja Nessa loja Você consegue ver Os créditos Essa parte de crédito O que que acontece Você pode financiar imóveis Assim como você Na vida real Quando você quer Comprar um imóvel Que é muito caro E você não tem Condições De comprar ele Porque seu dinheiro Tá curto Você não tem o dinheiro total Se você tiver Um percentual De dinheiro Tipo Depende do preço do imóvel Se o imóvel Ele é 25 milhões Você tiver aí Pelo menos uns 10 milhões A sua carteira Você consegue financiar O resto do valor Você consegue comprar Você pode fazer até Três financiamentos Igual aqui Deixa eu ver Eu não vou precisar financiar Porque meus imóveis aqui Eu tô com valor alto De dinheiro Mas deixa eu procurar aqui Um imóvel Que eu queira adquirir Por acasadinha aqui Tem aqui A loja que eu tenho Falta um Pra eu poder pegar O bônus de 10% Né? Deixa eu ver Se eu consigo aqui Cancelar isso aqui E não consegui cancelar Mas vou procurar Uma academia Pra eu comprar Academia Ela tem um preço Costuma ter um preço Muito alto Aqui perto Onde eu estou Não tem academia Tá vendo? Já tá Sem academia nenhuma Aqui De duas uma Ou eu posso Simplesmente pegar O satélite Lá no topo Perto daquele sininho E viajar Pra um outro país Ou posso procurar Na região que eu estou Eu vou lançar O drone aqui E aí eu vou procurar Algum imóvel De academia Porque eu quero Completar o conjunto Da academia Vou pegar Vai gastando a bateria Do meu drone aqui Mas eu vou viajando E vou procurando Aqui ó Tá vendo Uma academia aqui De verdinho Quando tá verdinho É porque eu posso Comprar ela Posso clicar aqui Aqui ó Tá baratinha E tem lá Alugar agora Ou crédito Se você clicar em crédito Você vai comprar Sem gastar o seu dinheiro E aí você vai ter que É... Ir pagando Vai descontando Aos poucos de você Com uma taxa Você vai pagando Com taxa Tá Quando é imóvel Muito caro Você pode fazer isso aí Eu vou alugar agora Mas como eu falei Se você não tiver condições Você pode simplesmente Pegar no crédito Aqui ó Comprei Gastei Os dois espaços Que eu tinha E aqui ó Tô com o imóvel Se a gente voltar aqui agora No meu perfil Vocês vão ver Que na cadeia de bônus Já aumentou Para 259k de bônus E aí vocês podem ver Aqui ó Que a Jean Ficou verdinha Por quê? Porque eu completei O conjunto de 4 edifícios Se eu completar Mais 4 edifícios dele Vou passar para 20% De bônus Em cima do valor Que rende aqui pra mim Então assim É bem interessante Esse negócio aqui Do crédito Então Você consegue usar O sistema de crédito Para fazer isso E lembre-se sempre Do sistema De bonificação Por categoria Cadê de bônus Lembra De sempre Estar pegando Propriedades De mesma Categoria Para você Estar ganhando Seus bônus Isso aí É muito importante Para você Já Comprar os imóveis Pode ver Que eu estou Com bônus De 259k É muita coisa Já E com isso Você vai aumentando Seus status Aqui Vai aumentando Seu ranqueamento Eu não sei Muita utilidade Desse ranqueamento Mas até agora Não vi nenhuma vantagem Aqui nos carros fortes Aqui ó Lembra Sempre está coletando Dá sempre uma verificada Clica na cabecinha Aqui ó E olha os carros fortes Que você tem Você vai ver aqui De quanto em quanto tempo Você precisa vir aqui No jogo Para poder coletar Porque se você não coletar Você vai perder os itens Então aqui De 8 em 8 horas Eu tenho que vir aqui E clamar Por quê? Porque eu consigo acumular 16 milhões aqui Nos carros fortes Quanto mais carro forte Você colocar Melhor Tá Outra coisa Aqui ó Vocês podem ver Que a capacidade Dos meus carros fortes Tem um bônus De 25% a mais Como eu aumentei Esses 25% a mais? Comprando Percentual de carga Você compra com gold Por isso que eu falei Que é bom vocês gastar o gold Aqui Você clica aqui ó Mais 25% Custa 750 gold Mas aí o que acontece O percentual de ganho Que você vai ter É bem maior Ó O meu ganho atual Ele é de 16 milhões 786 mil Né Se eu comprar Mais 25% Vai pra 16 milhões 920 mil Entendeu? Então Já vai aumentar Mais 50% De bônus De capacidade Então é bom Você fazer isso aí Pra você Poder tá Gerenciando a capacidade Do seu carro forte Aí É Olha lá Como vocês viram Olha lá Estou com 105 de 105 Já não tem como eu comprar Mais nenhuma propriedade Porque eu estou Cheio aqui de coisa Tem a parte do mercado Tem a parte dos leilões Aqui Onde você consegue ver As propriedades Que estão sendo leiloadas Consegue ver os filtros Certinho aqui Pra poder Comprar alguma propriedade Caso vocês queiram Tá É Os NFTs Você tem como Você alugar eles O NFT Ele fica disponível Pra as pessoas Alugarem É Eu não entendi bem A mecânica do aluguel Quando eu É Der uma verificada certinho Eu vou e falo pra vocês Lá embaixo Onde tem aquele Caderninho Com esses perfis Aqui ó A primeira coisa Tem que preocupar Quando você começar o jogo Completar Essas metas De negócio Todas elas Vai começar aqui Você vai completando As missões E tal Vai pra parte Do empreendedor 2 Depois vai pra parte Do startup Porque você vai ganhar Vários bônus aí E outra coisa Que essas missões Aqui ó Pra vocês ganharem As moedas De prata Aqui nessas missões Só é liberado Depois que você Completa as missões Startup Então não adianta Você querer vir aqui Pra poder fazer Essas missões Se você não tiver Completado Aquelas tasks Lá Eu já completei Todas É muito rápido Com um dia Você completa Aquelas metas No máximo 2 Você já completa E aí é só fazer Essas missões diárias Só lembrando Pra quem tem NFT Tem que correr Pra poder Fazer Pelo menos A quinta missão Aqui Pra quem Não tem NFT Tem que correr Pra fazer a 7 Tá Assim Quem tem NFT É bom correr Pra fazer a 7 Também Por quê? Porque você vai ganhando Essas moedas E essas moedas Quanto mais moedas Você tem Mais NFT Você tem Quanto mais NFT Você tem Mais Vai ser Distribuído Pra você Semanalmente Toda quarta-feira Fiquem atentos No grupo Que o grupo Lá vai informar Se é a TIM Que já foi distribuída É só vocês olharem Que caiu Por enquanto Não dá pra você Sacar esses tokens Só deixando bem claro Não tem como vocês Transferem lá pro site O site Tá implantando Isso aí Vai ser Implantado Agora Nesse começo Desse próximo mês Já me disseram isso Eu informei Que eu tentei sacar Mas não dá Por enquanto E agora A gente vai Pra o computador Só pra poder mostrar Pra vocês Que já aparece Lá no site Os meus tokens Beleza? Então bora lá Então aqui estou eu Na minha propriedade No site Vamos ver assim Aqui já mostra Quantos GEL eu tenho Esse jogo Ele roda pela rede Da Matic Então assim Eu tenho aqui 294 tokens Que é o que eu tenho No jogo Aqui mais embaixo Mostra a minha propriedade NFT Então vai mostrar Todos os seus NFTs Por que Que aqui Vai ter Essa opção De transferência Porque você vai conseguir Sacar a propriedade Tirar a propriedade Dentro do jogo Pra colocar ela Aqui no site Pra fazer Stake Com a propriedade Então sim Vai dar pra você Fazer Stake Com as suas propriedades Que você tem Achei bem legal A animação Aqui Se você clicar Aqui pra dar uma olhada Na sua propriedade Você consegue ver Ela Movimentando Aqui Que tá travando Porque o computador É ruim Aqui você consegue ver O desenho Da sua propriedade Funcionando Qual que é O grau de raridade Dela O grau de raridade Da minha É o mais comum Mas das mais comuns A minha É a melhorzinha Como vocês viram O preço lá dela Ela Tem um preço Elevado Lá no jogo Então é uma propriedade Legal Você consegue transferir Já pra dentro Da plataforma Só que você Tem que estar Com a plataforma É O A plataforma Não O NFT Funcionando lá No jogo Por um tempo De prazo De 25 dias Depois de 25 dias Você pode transferir Essa propriedade Pra cá Pra ela Fazer Stake Pra você fazer Um stake Dela E aí ela Para de render Lá no jogo Automaticamente Você para de render Lá Então você vai Ter que escolher Aqui em Buy gels Vou aqui pra Uma corretora Decentralizada Só pra vocês Terem a noção De preço Vou aqui pra Quick swap E aí eu vou Colocar a quantidade De tokens Que eu tenho Vocês vão ver Que vai dar Um valorzinho Bem baixo Mesmo 294 Até muita gente Vai achar Não vai achar Interessante 294 tokens Aqui dá 14 centavos De dólar Então assim É pouco É pouco Mas é uma Plataforma Que Ela tem um ROE mais longo Bem mais longo Mas assim Essas plataformas Que tem um ROE rápido Demais Não se sustentam Então a gente Tem que ter Essa ideia É pouco É pouco Mas pensa Eu estou fazendo Aí A cada 7 dias Em torno de 7, 8 centavos De dólar Se eu tiver Uma propriedade Duas Vou fazer o dobro Três Vou fazer Três vezes Mais valor E fora que Vai aumentar Na raridade Eles tem Um sistema De recompensas Que eles Estão fazendo Para o pessoal Que tem NFT Isso aqui Eu estou falando Não estou sendo Patrocinado De forma alguma Até tentei Com a equipe Lá Consegui Uma propriedade Para poder Eu divulgar Tentar Propriedade Para eu distribuir Para vocês Também Mas não consegui E aí Como eu achei Um projeto Interessante Eu acabei Investindo Para poder fazer O teste Por quê? Porque Essa empresa Que está mexendo Com essa plataforma Querendo ou não Ela é uma empresa Muito grande Se vocês pegarem Para Dar uma analisada A empresa Por trás Desse projeto Pesa muito grande Grande mesmo Então Passa essa confiabilidade Para a gente Acabar adquirindo NFT Por mais que Não vá render Inicialmente Mas passa Essa certa confiabilidade E como a entrada Ela é bem baixa Bem baixa mesmo É R$30 Você já Compra uma propriedade Na sorte Aquela box Então assim É um valor baixo Se você olhar Para pensar Então é isso Que eu queria estar Passando para vocês Espero que tenha Explicado O máximo possível Tem muita coisa Ainda para explicar Muita mecânica Para eu entender Quem for entrar Na plataforma Entre no grupo Oficial Essa semana Rolou Um grupo Fake Para vocês Verem que está sendo Muito visado O grupo fake Falando que tinha Tido uma atualização Aqui na plataforma Da Geopoli Colocando um link Fake Para poder o pessoal Entrar lá E informar A carteira deles Interna Do Geopoli Para poder Passar por essa atualização Eu entrei em contato Com a equipe Porque a equipe Lá responde tudo Eles estão mão fechada Para algumas coisas Mas assim Suporte Eles dão Total suporte Entrei em contato Com a equipe Perguntei Eles falaram Que não Que é um grupo Fake Eu passei O direcionamento Desse grupo Para eles Para eles Poder estar Investigando Então assim Muito cuidado Só mexa Com o grupo Oficial Fique bem atento Eu vou deixar O link Do grupo Oficial Do Geopoli Para ninguém Entrar em Platada Então muito obrigado A todos Levem sempre Deus o coração Na frente Tudo E bora ganhar dinheiro Pessoal Tchau Tchau